Fala pessoal, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai ver essa aula aqui, essa resolução de algumas questões que são de uma avaliação que eu dei online para uns alunos meus da faculdade e eu decidi postar essa aula aqui no canal também para você poder, para você poder acompanhar, de repente você está estudando aí a área de mecânica, essa avaliação, essas questões foram propostas em mecânica do sólido zoom, que é uma disciplina que a gente estuda alguns tópicos de estática na engenharia, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora é a resolução de algumas questões que eu vou colocar na tela para você, tá? E aí você consegue acompanhar, também é importante dizer que você pode aproveitar, tem umas aulas de mecânica que eu estou disponibilizando, é uma playlist que chama mecânica para nível superior e aí você pode acessar essa playlist aqui no canal, tá? No final dessa aula vai ter o linkzinho aqui para você clicar provavelmente aqui ou aqui, tá? E aí você consegue acessar essa playlist, assistir algumas aulas de mecânica, inclusive você pode visitar essa aula mesmo aqui depois e de repente ver se você consegue resolver os exercícios propostos e tudo mais. Beleza? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos ver, vamos ver. Tá aí, ó, o arquivo da nossa avaliação, como eu falei para vocês, tá? Então vamos dar uma olhada nessa primeira questão? Vou ler aqui com vocês, a gente vai destacando já as partes importantes, que é o recomendado a gente fazer sempre em qualquer exercício, seja da área que for, né pessoal? Então, ó, questão 1. O vetor de uma força de 240 newtons forma com os eixos cartesianos, respectivamente, os ângulos de 40, 130 e 90 graus. Assinale a alternativa que corresponde ao vetor cartesiano dessa força. Lembrando que o vetor cartesiano é aquele vetor que a gente escreve em função das coordenadas cartesianas usando os versores ou os vetores unitários i, j e k. Beleza? Então vamos organizar os nossos dados aqui. Para começar, a gente tem o módulo do vetor força, que é de 240 newtons. O ângulo de 40 graus vai ser o alfa, que é o ângulo que a força faz com o eixo x. O de 130 vai ser o beta, que é o ângulo que a força faz com o eixo y. E o 90 graus vai ser o gama, que é o ângulo que a força faz com o eixo z. E aí o que a gente tem que fazer aqui? Para escrever essa força na forma cartesiana, nós devemos multiplicar o módulo pelo chamado vetor unitário. E aí a nossa missão passa a ser descobrir quem é esse vetor unitário, que nada mais é do que o cosseno de alfa vezes o vetor unitário i, mais o cosseno de beta vezes o vetor unitário j, mais o cosseno de gama vezes o vetor unitário k. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos calcular esse vetor unitário. cosseno de 40, tá? Cosseno de 40i, mais o cosseno de 130j, mais o cosseno de 90z. Desculpa, z não, né? K. Perfeito. Então, vamos aqui para a nossa calculadora. Colocar aqui, cosseno de 40 é igual 0766, 0766. Então, u é igual a 0766i, mais o cosseno de 130, cosseno de 130, menos 0642j, menos 0642j, e o cosseno de 90, vamos fazer aqui só para, né? Ó, cosseno de 90 é igual a 0, né, galerinha? Todo mundo já está ligado nisso daí. Então, vou colocar aqui 0k, tá? Então, agora a gente consegue pegar, a gente consegue pegar e o nosso vetor cartesiano vai ser, ó, retomando daqui o raciocínio, tá? O 240 vezes esse vetor aqui, ó, o 0766i, menos o 0642j, mais o 0k, tá? E aí, o que que nós vamos obter? Primeiro, vamos fazer 240 vezes 0766i. Eita! 240 vezes 0766i. 183 e 84i. 183 e 84i. 240 vezes 0642. 0642. 154, 08. Só que negativo, hein? jota. E aqui vai dar 0, né, pessoal? Então, acaba aqui, ó, e aqui a gente coloca a nossa unidade, que é newtons, e aqui chegaria ao fim essa questão. Arredondando para as alternativas, né, a gente assinala a alternativa A, 184i menos 154j, né, e 0 no eixo z, 0k. Tá? É importante você entender a lógica da questão, tá, pessoal? Porque pode ser uma questão com outros dados numéricos, mas quando eu pedir para escrever a força na forma cartesiana, é isso que é para fazer. Beleza? Vamos partir para a próxima? Próxima questão é uma questão de momento aí em duas dimensões, tá? Vamos grifar e ler aqui juntos. Muito bem. Vamos lá, vamos relembrar alguns conceitos, tá? Quando fala que uma barra está em equilíbrio, no caso a barra é um corpo extenso, aí a gente tem duas condições que a gente precisa respeitar. A primeira é que a somatória das forças que agem sobre a barra deve dar zero, isso em qualquer eixo, tá? E a segunda é que a somatória dos momentos que agem sobre a barra também deve dar zero, isso em todos os eixos, em relação a todos os pontos possíveis. No caso, nós vamos usar essa condição aqui. Ela já vai ser suficiente para responder essa nossa questão. E como a gente quer saber a força sobre a barra no apoio A, tá? A gente vai escolher, vai analisar os momentos em relação ao ponto B, ao apoio B, tá? Eu vou fazer o que seria um diagrama de corpo livre aqui. Vou usar a própria barra para facilitar, tá, pessoal? Não vai ser bem um diagrama de corpo livre nessa questão. Vou fazer só, ó. O apoio A faz uma força aqui, ó, que eu vou chamar de FA, tá? Uma reação. No apoio B a gente também tem uma força, que eu vou chamar de FB, tá? E a gente também tem o peso da barra, que por ser um corpo homogêneo, não está falando nada aí necessariamente, mas vamos admitir que é um corpo homogêneo aqui no meio, tá? O peso da barra, que vale 200 N, tá? E aí, feito isso, né, desenhamos todas as forças e as distâncias já estão marcadas na figura. Como eu falei, a gente vai partir do raciocínio que a somatória dos momentos em relação ao ponto B deve dar zero. Nós vamos fazer isso porque a gente quer calcular a força no apoio A, beleza? Então, vamos lembrar da convenção, né? Então, o momento no sentido anti-horário é positivo nas nossas continhas e o momento no sentido horário vai ser negativo, tá? Vamos desenhar esses momentinhos aqui na barra em relação ao ponto B, tá? Então, a força no apoio A gera um momento, ó, vou desenhar ele aqui, esse seria o momento A, aqui, tá? No sentido anti-horário. Imagina esse apoio empurrando a barra aqui assim, né, ó, tá? O ponto B, o peso da barra faz o contrário, gera um momento aqui no sentido... Ah, desculpa. Essa daqui, do apoio A, seria no sentido horário, né? Então, esse é o negativo. Do ponto B, ela gera o momento... Vou colocar momento do peso, né? MP, o momento positivo aí, por ser no sentido anti-horário. E em relação ao ponto B, tá? A força B, a reação B, não exerce o momento, porque ela está atuando no próprio ponto, ok? E agora vamos passar isso para as equações, tá? Então, ó, quem que vai ser o momento do apoio A? Nesse caso, nós vamos usar a definição escalar de momento. A força do apoio A vezes a distância, que é de 2 metros, com sinal de menos aqui, tá? Do peso da barra mais o peso da barra vezes... Veja que a barra toda tem 3 metros, então, como o peso está no centro da barra, 1 metro e meio. Tudo isso tem que ser igual a zero. Ficou curtinho aqui a equação para resolver, né? Então, vai ficar menos 2FA, lembrando que a gente quer descobrir esse FA. O peso da barra aqui é 200, vezes 1 e meio, igual a zero. Então, vamos ficar com 2FA... Deixa eu trocar de cor aqui. Passando... Imagina isso aqui trocando de lado, né? 2FA igual a 300. FA vai ficar 300 dividido por 2. E aí nós estamos falando em 150 newtons, pessoal. Que corresponde à nossa alternativa A aqui, nessa questão de múltipla escolha. Mesma coisa que eu falei para você na... Vale aqui também, tá? Você precisa observar a lógica da questão. Então, se a gente trocar os números... Só um minutinho. Melhorar aqui um solzinho que está vindo aqui na gente. Se a gente trocar os números, você vai ver a mesma lógica de resolver uma questão parecida com essa. Fechou? Próxima questão. Também é uma questão de momento em duas dimensões, onde você vai utilizar a definição escalar de momento aí. Só que ela tem um nível de complexidade um pouquinho maior, por conta da inclinação da barra e porque tem mais forças. Vamos ler juntos aqui. Uma barra homogênea de peso 100 newtons está fixa a uma parede pelo ponto A, vamos grifar aqui, 100 newtons, por um cabo, conforme mostra a figura a seguir. A carga P na pontinha ali da barra pesa 50 newtons. Aí eles falam para a gente arredondar aqui, considerar seno, cosseno de 37, já dados os valores, né? Sinal é a alternativa que corresponde à força de tração no cabo que sustenta a barra. Novamente, questões desse tipo, quase 100% das questões de estática, com uma imagem, com uma figura, você precisa desenhar as forças. Ou, dependendo da complexidade, é mais recomendado, ainda o certo mesmo, é fazer o diagrama de corpo livre. Sempre. Eu vou aproveitar a própria figura e desenhar as forças aqui na própria figura. Tudo bem? Então, a gente já tem aqui o peso da carguinha colocada na extremidade da barra e eu já vou colocar o valor dessa força aqui, 50 newtons. Vou fazer a mesma coisa com o peso da própria barra, que como fala que é homogênea, eu vou desenhar aqui no centro da barra uma força de 100 newtons. A terceira força que a gente vai desenhar é a que nós queremos calcular, que é a força de tração nesse cabo aqui, que está sustentando tudo. E a barra está articulada ali no ponto A. Tem um apoio ali no ponto A, uma articulaçãozinha. Tudo bem? Para essa questão especificamente, como as forças estão inclinadas em relação aos vetores posição, ou as distâncias, você precisa calcular o momento, duas coisas aqui vão ser importantes. Eu vou desenhar aqui, do ponto A até a força de tração aqui. Você pode encarar isso como vetor posição, como um R aqui. Eu não fiz vetor, só fiz o pontilhado aqui só para facilitar. Veja que aqui a gente tem 3 metros. E nós temos um ângulo aqui, que esse ângulo vai ser muito importante. Ele fica de alterno interno com aquele de 53, vou colocar ele aqui, 53 graus. A mesma coisa aqui, nós estamos falando de um metro e meio de distância, por causa do peso da barra estar no meio. E aqui também o mesmo ângulo de 53 graus. E por último, a distância, vou fazer em verde aqui, para a gente tentar não confundir, tá? Que vai ser de 2 metros, tá? Vou botar aqui, ó, um R de 2 metros aqui em verde, para o sininho aqui. E só que aqui o ângulo vai ser de 37, tá? Você tem um triângulo retângulo aqui, 53, 37, 90. E aí, a gente vai fazer a análise toda em relação ao ponto A aqui, para poder calcular, né? Nós vamos fazer como a barra está em equilíbrio também, como na questão anterior, tá? Nós vamos partir do raciocínio que a somatória dos momentos em relação ao ponto A é igual a zero. Só essa condição de equilíbrio e essa... Isso já vai gerar uma equação suficiente para a gente resolver essa questão. Tá? Imagina a barra fazer... É, aqui, né? Na mesma posição que está no desenho. Então, imagina, ó, o peso, né? Vai fazer ela girar para cá. A carguinha que está na ponta vai fazer ela girar para cá. E o cabo vai fazer o momento no sentido oposto, aí, para segurar a turma toda. Vamos desenhar esses momentinhos aqui. Eu tenho o momento aqui, ó, tá? Que seria o momento no sentido horário, portanto, negativo. Vou chamar isso aqui de momento B, do peso da barra, tá? Esse daqui também, ó, no sentido horário, portanto, negativo. Só voltar a minha tela aqui, pessoal. Voltamos. Então, momento negativo ali. E, por último, o momento da força de tração aqui no sentido oposto, né? Que vai ser o nosso momento positivo. Esse cara aqui chama de MT, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Você vai ter que considerar o seno de θ agora na fórmula do momento. A gente vai usar isso daqui, ó. Momento é igual à força vezes a distância vezes o seno do ângulo entre a distância e a força, tá? Entre o vetor posição aí e a força. Então, a primeira que eu vou colocar aqui vai ser a tração, tá? T vezes 2 vezes seno de 37, tá? Menos 100 vezes 1,5 vezes seno de 53. Menos 50 vezes 3 vezes seno de 53 é igual a zero. Ó, vamos falar quem é quem aqui, que esse aqui eu fui mais direto, tá? Esse cara aqui, ó, é o momento da força de tração. Esse cara aqui, ó, é o momento do peso da barra. E esse cara aqui, ó, é o momento da carguinha que tá na ponta, o MP lá. Tudo bem? Vamos colocar os valores aqui. Então, vai ficar T vezes 2, seno de 37 ali em cima é 0,6, menos 100 vezes 1,5, seno de 53 é 0,8, menos 50 vezes 3, seno de 53, 0,8 novamente. Agora a gente resolve 1,2t menos 200 vezes... Não, desculpa, 150 vezes 0,8, 120. 150 vezes 0,8, 120 também. 1,2t igual a 240, t é igual a 240 por 1,2, que dá 200 newtons. E esse é o valor da alternativa A, tá? A força de tração que sustenta a barra corresponde a 200 newtons. Tudo bem, pessoal? Então, mais uma questão resolvida aí pra você. Quarta questão, tá? Daí tem uma sequência aí de questões que envolvem momento de uma força, e essa é mais uma delas. Vamos lá? A força F da figura de módulo 300 newtons age na extremidade da cantoneira. Assinale a alternativa, que corresponde ao momento da força em relação ao ponto O. Observa comigo aqui. O! Observa comigo aqui que o ponto O tá aqui em cima, tá? Essa questão tem uma característica um pouco diferente das outras que a gente acabou de fazer. A gente vai precisar dividir esse momento aqui e fazer uma análise em duas dimensões, tá? Então, a gente vai precisar colocar um referencial aqui, ó, tá? Um XY aqui, que a gente vai precisar fazer a decomposição dessa força F que está inclinada, e nós vamos a essas distâncias que estão aí, tá? Então, eu vou fazer uma projeção dessa força F aqui, ó. Vou chamar de Fx, tá bom? Não é difícil perceber que o Fy vai ser F vezes cosseno de 30, tá? E o Fx é F vezes seno de 30, porque corresponde ao cateto oposto. Não ligue, não fique preocupado, falar Y com cosseno e X com seno tem problema nenhum. O importante é você observar o triângulo ali, né? E ver que o Y corresponde ao cateto adjacente, ao ângulo de 30, e o X corresponde ao cateto oposto, tá bom? E aí, nós vamos utilizar essas distâncias aqui, tá? Perceba que para calcular o momento de Fx, nós vamos usar esse 02 aqui, ó, que eu vou colocar de verde aqui para combinar, tá? E para calcular o momento de Fy, eu vou colocar o 04, tá bom? Porque nós estamos calculando o momento em relação ao ponto O, dividindo esse momento em duas componentes X e Y, tudo bem? Então eu tenho aqui que fazer esse cálculo considerando os sentidos. A componente Y vai gerar um momento aqui, ó. Vou chamar de MY aqui no sentido horário, portanto negativo, enquanto a componente X vai gerar um momento no sentido anti-horário, portanto positivo, tá? E aí a somatória dos momentos em relação ao ponto O tem que ser zero. E aí nós vamos dividir isso daí. Então vai ficar assim, ó. O Fy vezes a distancinha dele. Na verdade, aqui até deu uma vacilada. Na verdade, a gente não vai igualar a zero, a gente simplesmente vai calcular o momento, né? O momento em relação ao ponto O. Verdade, isso daqui não é para igualar a zero, não. É para calcular o momento da força F, né? Que vai ser a somatória do que eu chamei aqui de MY e o que eu chamei de MX, tá? Então o momento O vai ser quem? O Fy, que eu já vou colocar o sinal de menos, que é menos F, cosseno de 30 vezes 0,4. E o MX, que seria o F, seno de 30 vezes 0,2. E dessa soma vai sair o momento em relação ao... Vamos colocar valores. menos 300 vezes cosseno de 30 vezes 0,4, mais 300 vezes seno de 30 vezes 0,2. O momento em relação ao O vai ser... Vamos facilitar a nossa vida aqui. 3 vezes 4, 12. Então vai ficar menos 120, cosseno de 30, mais... Esse cara aqui, 150 vezes 0,2, vai ficar 30, né? Então a gente só precisa fazer na calculadora aqui. 120 vezes cosseno de 30. 103,92. Então vai ficar... 103,92 mais 30, tá? E vai dar, finalmente, menos 73,92 Nm. Que é a resposta final, que corresponde à alternativa A. Mais uma questão de momento para você. E a última questão que foi proposta nessa avaliação, que é uma questão dissertativa, tá? E aí a gente vai finalizar. A figura mostra um membro de peso. Atenção, peso em newtons. Equivalente aos três últimos dígitos do CERA. Nós vamos inventar um aqui, tá, pessoal? Aliás, vamos inventar um já aqui, só para facilitar, tá? Vou colocar aqui um peso de 100 Nm, tá? Vamos supor que os três últimos dígitos do meu RA sejam 100, beleza? Sujeito à ação de uma força externa de 900 Nm e um momento de 500 Nm. Tudo está desenhado ali embaixo, tá? Considere que a força peso que atua na barra, ela está no mesmo ponto onde atua a força de 900 Nm. E aí, determine as reações no apoio A, que pode restringir apenas momento e translação em relação ao eixo X. E no rodízio B, que pode restringir apenas translação no eixo Y, tá? Nessa questão especificamente, vamos aproveitar e fazer um diagrama de corpo livre. Como a espessura da barra é desprezível, eu vou desenhá-la só assim, tá? Aí, no ponto A, que está aqui na extremidade, eu vou colocar as reações que ele recomenda, tá? Só pode restringir no eixo X a translação, então eu vou colocar um AX. E pode restringir momento que eu vou colocar assim, ó. Tá? Tudo bem? Aí, vamos vir para cá para colocar as forças, ó. 900 Nm aqui, ó. Mais, no mesmo ponto, tá? Mais 100, que seria o peso da barra, conforme foi falado ali, tá? Fora isso, eu tenho um momentinho aqui externo, um momento tipo de binário, um momento livre, tá? De 500 Nm. Isso aqui já é momento, tá bom? E no ponto B, a gente tem uma reação em B aqui, tá? Ou melhor, deixa eu seguir a mesma... Que seria o BY, tá? Fora isso, não temos mais nenhuma força. Vou só colocar aqui, destacar as distâncias, conforme está lá em cima. Então, daqui até aqui, 1,5. Daqui até aqui, mais 1,5. E daqui até aqui, 1 metro. E esse ângulo aqui, de 45 graus. Tá? Para a gente calcular aí, a reação no apoio A, né? Para fazer o que está sendo pedido no item A, né? Vamos fazer aqui a... Calcular a reação no apoio A. A gente vai ter que escrever aqui que a somatória das forças devem ser, em relação ao eixo X, tem que ser igual a zero. Tá? E a única força que a gente tem em X, se você pode perceber aí, é o AX, tá? Então, a gente conclui... Se a gente for escrever a equação, vai ficar simplesmente AX igual a zero. E isso já é parte da resposta. Não tem nenhuma outra força no eixo X, tá? Agora, a reação de momento, a gente vai ter que considerar todos os momentos aí, todas as forças, tá? Então, nós vamos colocar assim, ó. Vou escrever a somatória dos momentos tem que ser igual a zero, tá? Então, como é que vai ficar isso? Então, nós vamos colocar aqui o momento da força, da reação aqui em A, menos, que é no sentido contrário aqui, né? No sentido horário. Os mil newtons, que eu somei de força lá, 900 mais 100, que é o meu RA, vezes 1,5, tá? Mais o meu BY, tá? Vezes a distância, que é de 3 metros, mais esse tanto aqui, que a gente vai ter que calcular, tá? Como é que a gente vai calcular esse tanto aqui, ó? Tá? Então, o que vai ser aqui? Vai ser 3 metros, mais, tá? Mais 1 metro, que seria a hipotenusa aqui, né? Vezes o cosseno de 45. Isso tudo tem que ser igual a zero. Perceba que aqui a gente tem duas incógnitas, tá? Mas eu vou deixar essa equação já montada aqui. Então, a gente vai ficar com MA menos 1.000 vezes 1,5, 1.500, mais, aqui, ó, o cosseno de 45, vamos fazer aqui do ladinho, cosseno de 45, 0,7, 0,7. Então, vai ficar BY vezes 4, mais 0,7, 0,7, tá? Então, aqui nós vamos ficar com MA mais, é... Faltou um Y aqui, né? É 4,707 BY igual a 1.500. Guarda essa equação aí pra mais tarde, tá? Opa, deixa eu só corrigir um negocinho aqui, pessoal. Aqui é 3 ainda, tá? Então, aqui, ó, aqui é 3, né? Aqui é 1 vezes o cosseno, então aqui é 3 também. Deixa eu só corrigir aqui, tá? Aqui é 3,707, né? Mais esse tantinho aí. Então, agora tá certinho. Guarda essa equação, por enquanto, tá? Com duas incógnitas e a gente já volta nela. Nós vamos fazer aqui a somatória das forças em relação a Y, tá? Quem que a gente tem de forças no eixo Y? A gente tem os 1.000 newtons, tá? Aqui, pra baixo, tá? E a única força que a gente tem se opondo a ela é o BY. Então, até vou colocar ele primeiro aqui, ó, BY pra cima, menos os 1.000 newtons, tá? Igual a zero. Então, se liga que é o 1.000 newtons sempre, ó, porque o meu RA eu coloquei de 100, tá? Se você fizesse com outro valor. E aí ele é o negativo porque tá pra baixo no referencial do eixo Y. Nisso, a gente achou aqui que BY é igual a 1.000. Então, a reação em Y você já encontrou. Falando em você já encontrou, você pode ter encontrado um pequeno erro aqui, um esquecimento da minha parte, ó, que você tem que ficar esperto pra não acontecer com você. Esse 500 newton metro que tá aqui, ó, ele tem que aparecer na nossa conta de momento. Faltou a gente colocar ele aqui, tá? Então, vamos fazer, vamos só rever o finalzinho dessa equação aqui, ó, e a nossa igualdade, tá? Então, colocando no mesmo sentido, ó, menos 500, que é esse momento que a gente tinha esquecido, ó, menos 500, tá? Por que menos? Porque ele, nesse momento, já tá no sentido horário, tá? E agora sim, ó, vai ficar o MA, já vou juntar tudo aqui, ó, menos 2.000, tá? Mais 3,0, é, 3707 BY igual a 0. Como a gente sabe que o BY é igual a 1.000, pessoal, Agora, a gente consegue retornar aqui, ó, tá? E calcular o momento do apoio A. Então, vai ficar assim, ó, MA menos 2.000, mais 3,707 vezes 1.000, nesse caso nosso aqui, tá? Então, o MA vai ficar menos 2.000, mais 3.707, nesse caso aqui, tá? Então, nós vamos ficar com MA mais, né, 1.707 igual a 0, tá? E o MA, portanto, vai ficar igual a menos 1.707 newtons metro, tá? Mostrando na realidade, ó, o que acontece com esse sinal negativo aqui? Que ele é um momento no sentido horário, tá? Daí o sinal negativo. A gente tinha colocado no desenho inicial, olha, que ele seria no sentido anti-horário, mas ele não é. Porque, na verdade, quem está segurando as pontas aí com o sentido anti-horário é o BY aqui, tá? Então, a reação, né, da barra, a reação ali no apoio vai ser no sentido horário, por isso esse sinal negativo. Aí, galera, essa foi a resolução de um bloquinho aí de 5 questões, tá? Sobre uns temas de estática que a gente vê em disciplinas como mecânica do sólido zoom. Então, espero que você tenha aproveitado. Assista essa resolução quantas vezes você precisar, quantas vezes você quiser, e acesse a playlist aqui, mecânica para nível superior, para você poder se interar um pouco mais desse assunto aí. Se você está fazendo engenharia, se você está fazendo arquitetura, ou algum assunto aí que você consegue, ou que você precisa, né, de estática e dessa área da física aplicada à engenharia, esse vídeo é para você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.